Olá pessoal voltamos aqui com mais um voo panorâmico dica do inscrito só lembrando aí galera estamos jogando o Microsoft Flight Simulator na versão PC hoje aqui dando continuidade aos voos dos inscritos hoje aqui galera tem voo do João Lucas ele deixou uma dica de voo mas está sobrevoando aqui no município de Nova Fátima que fica no estado do Paraná se fazer esse voo para ele e esse voo galera vamos usar aqui o Flight Design o aeroporto bem próximo da região galera de Nova Fátima no estado do Paraná só não peguei o nome dessa pista de pouso aí o código desse aeroporto Serra Serra Foxtrot x-ray a Fazenda Primavera galera não sei se existe essa pista aqui hein e vamos estar decolando daqui ó eu peguei uma rampa eu peguei uma rampa 5 a nova Fátima galera dica dos nossos inscritos deixa eu só ver que é Nova Fátima aqui ó o estado do Paraná essa região aqui ó a nova Fátima tá um nome que tem dois aeroportos aqui embaixo que as duas aqui são de fazendas ó e a porta Fazenda de Norá e a Fazenda Primavera vamos estar decolando aqui hoje ó e quem tá acompanhando aí que é do estado do Paraná essa região aqui galera de Nova Fátima aqui ó que é quase próximo aí de Londrina em a Londrina e aqui nunca viu Londrina aí no simulador ó e que a cidade de Londrina ó e também legal o cenário aqui já tem voo no canal nessa região em galera vocês darem uma pesquisada aí aqui ó e até Cornélio Procópio se eu não me engano tem um voo próximo também foi feito aqui ó a Cornélio Procópio o canal tem voo ali então hoje aqui vamos para a dica do nosso inscrito o João Lucas Nova Fátima no estado do Paraná e se essa região aqui ó e vou definir chegada aqui a galera me parece que está chovendo aqui ó estamos jogando com simulador com clima em tempo real e no estado do Paraná aí ó é uma nuvem enorme de chuva só que se vocês notarem aqui nas condições de voo tá chovendo aqui ó e vamos ver na hora em se tiver chovendo nós vamos ter que mexer no clima do simulador para os pilotar conferir na região vamos dar um pilotar aí então galera aí está o clima em Nova Fátima no estado do Paraná ó cara tá fechado o tempo aqui hein se tiver alguém assistindo aí do estado do Paraná deixando os comentários se está chovendo na região sim ou não cara tá chovendo aí ó dá um pronto para voar aqui então galera a chuva aí ó no estado do Paraná em para quem está acompanhando aqui galera vê se no dia aí ó e no dia de dia 14 de junho e se está chovendo na região sim ou não se você tiver assistindo aí do estado do Paraná e aqui o clima tá em tempo real galera que vocês estão vendo aí ó somente o horário que não está porque eu mexi aqui mas se eu deixar em tempo real vai estar à noite aí então aqui ó e vai que está o estado do Paraná hoje a chover nem e só tem esse ponto claro aqui ó e o restante aí chuva e bastante ainda hein então galera como que está chovendo e não tem como nós está voando desse jeito aí hein eu vou ter que mexer no clima do simulador aqui vou ter que deixar em céu claro nós consegui fazer o voo aí mas para quem tá assistindo aí não chegou jogar o simulador ou tá querendo simular os voos reais aí esse daqui é o clima galera do simulador em tempo real o que está acontecendo agora aí ó dia 14 de junho está chovendo o estado do Paraná e mais um pouquinho aqui para quem está assistindo aí e às vezes nunca viu chuva no simulador aí galera e as marcas dos pingos na água aí ó e não está chovendo o estado do Paraná aí e vamos mexer aqui no clima eu vou ter que deixar em céu claro e para nós conseguir sobrevoar região tem que mexer aqui agora se eu desativar aqui e não tem mais chuva galera vou ter que mexer aqui os céus claros cadê céu claros prontinho e às vezes vocês vão notar o asfalto moiado aí ó tá vendo aí então galera sabe que existe essa pista de pouso na região Fazenda Primavera aí vamos acionar ele aqui vamos acionar ele aqui e são os aviões e coisas deixa eu só ver onde está a bateria está aqui embaixo os botões aqui ó eu vou colocar aqui ó o nosso GPS aqui e aí e aí e aí e aí Manete de potência, combustível Está acionado ali Galera, agora aqui é só ligar a chave Antes de eu ligar a chave aqui, deve ter alguém assistindo pela primeira vez o canal As vezes nunca viu esse aviãozinho Flight design, vamos usar ele para fazer o voo de hoje Ele é um aviãozinho bem tranquilo, para quem está querendo só fazer voo Ele tem uma visão bem ampla aqui da janela Tanto na frente quanto atrás A estrutura interna é dele, parece que ele é um aviãozinho De fibra Tem uns detalhes aqui Aqui na barra também Feito isso, vamos dar um start aqui Aqui é o banco dele galera, da copilota Aqui é o copiloto Aqui é o checklist Vou dar o start aqui Já ligamos ele aqui galera Vamos ver se tem serviço de solo Aqui, para quem joga no simulador aí Galera, só está jogando Aqui, que usa mais essas barrinhas Geralmente se você clicar aqui Alguns aeroportos tem serviço de solo E alguns, não, esse daqui não tem Se esse daqui tivesse serviço de solo Você poderia estar clicando Igual essa barrinha aqui Você clicaria aqui E ia selecionar para pedir o pushback Esse rebocadorzinho aqui Aí ele vinha aqui, engatava E deslocava para trás Como que não tem Vamos fazer manual mesmo Puxei um flaps aqui já Vamos tentar sair para a direita Para nós não acertar ele ali Esse aviãozinho galera A acústica dele é bem interessante Que não faz muito barulho Bem silencioso Vamos táxiando aqui Como que eu mexi galera Lá no clima não tem posição de vento aqui Então, estamos pegando um lado aleatório aqui Quando você não mexe no clima do simulador Que fica em tempo real aí A biruta te dá algumas posições de vento aqui Estamos pegando um ponto paralelo aqui Que nós vamos achar que vai dar para decolar Apesar que ela está soprando Nessa direção Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui Estamos a favor do vento aqui Vamos ter que ir lá embaixo Para quem está assistindo o canal Você que está jogando no PC Uma vez vai adquirir o simulador mais para frente Deve estar querendo fazer só voos panorâmicos aí Ou está querendo fazer voos reais Estou usando um complemento de pista galera Que deixa a pista de pouso bem real Como vocês podem ver Esse complemento ele é da Zinnertech Eu adquiri lá no marketplace do simulador Ele é um complemento galera Que ele consegue substituir Todas as pistas de pouso dos aeroportos do mundo inteiro Não só essa que estamos voando aqui no Brasil Mas qualquer aeroporto que você for de qualquer país Esse complemento ele substitui a pista padrão do simulador Para lá na frente para vocês verem a textura O complemento aí Se alguém achar interessante e quiser adquirir Só dá uma pesquisada aí logo abaixo na descrição Como melhorar seu aeroporto Tem um link do vídeo que eu fiz Mostrando um pouco aí do complemento As vezes se vocês forem lá agora As vezes pode estar na promoção também Você pode estar comprando ele pela metade do preço galera Eu comprei ele meio no valor fechado Então isso é um pouquinho caro Mas o marketplace do simulador Vira e mexe tem algumas promoções bacanas aí Você compra pela metade do preço Vou tentar mostrar um pouquinho aqui Essa dica aqui galera Tanto é para você que está só jogando simulador Para você que está querendo fazer voos reais aí Está querendo uma textura de pista bacana aí Para poder pousar e decolar Esse daqui é do complemento da Zynertek Se você olhar lá na frente Ele consegue simular galera Pista de pouso com frenagem Se você ver algumas frenagens aqui Ele simula concreto e betume E também ele consegue melhorar os pontos de estacionamento Dos aeroportos Se você estiver estacionado em algum aeroporto Ele consegue melhorar também Se você tiver um complemento de aeroporto comprado Ele não interfere em nada Você pode estar usando as suas estruturas de aeroportos Que você acabou adquirindo Comprando aí Ele melhora a pista de pouso e decolar E o acabamento galera É bem interessante Você vê que fica bem alinhadinho Como se você estivesse vendo a pista de verdade Esse daqui é o complemento da Zynertek Galera Só dá uma pesquisada aí na descrição Você que está jogando no PC E vê se está na promoção Só ia adquirir aí Então vamos Aumentar a potência aqui Vamos decolar galera Soltei os freios aqui Então acústica galera Dessa avião é bem silenciosa Tem um Cessninho entrando bem na frente ali já O louco Mas tinha um Cessninho decolando já Taxiando ali Pelo menos conseguimos sair antes Aí galera A pista aí Com os detalhes do complemento Uma pista bem legal Então o Cessninho ali Está taxiando ali embaixo Esse é algum jogador que está por aqui E aqui galera O cenário Do estado do Paraná Daqui a pouquinho vamos sobrevalir A região do nosso inscrito Nova Fátima Do que do João Lucas Esse aqui é em Nova Fátima Aí no estado do Paraná Tem essa pista de pouso aí Se alguém conhecer Deixa nos comentários aí Então galera A gente vai acompanhar aqui O Cessninho decolando lá na frente O Cessninho Skyhawk Passando ali Será que ele vai cair ali galera Vamos acompanhar aqui É meio ilusitado esse voo aqui Então a torre está perguntando Se nossa copilota está vendo O Cessninho ali A nossa copilota está vendo Conseguiu ver ele ali Já visualizou O Cessninho ali galera Esse aqui ele aparece aqui O Cessninho ali ó Contげ o contato 2 milhão south do Sierra 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 Foxtrot x-ray 3000 feet QNH 219.92 Dam3216 descende E mantenha o nº 280 O aeroporto da fazenda de Nourá Logo ao fundo O Cessninho 25 Charlie Melhor é o aeroporto da fazenda da primavera galera então galera aqui é a visão interna agora aqui vamos para o município de Nova Fátima no estado do Paraná dica do nosso inscrito João Lucas, o cenário está bonito aqui no Paraná o aeroporto da fazenda é primavera, pista de pouso e a frente galera está o município de Nova Fátima do estado do Paraná da rodovia nosso inscrito João Lucas, se você estiver assistindo aí deixa nos comentários se está idêntico ou não, aqui é a entrada da cidade galera a gente vê alguém assistindo também de Nova Fátima no estado do Paraná deixa nos comentários se está idêntico ou não a região também vamos tentar passar galera por todos os locais aqui a nível de curiosidade se alguém conseguir ver sua casa no voo também deixa nos comentários aí vamos voltando aqui ó vamos voltando aqui ó parece ser uma praça aqui no meio vai galera a visão da rodovia ó vou voltar ali de novo tá bem legal a rodovia aqui hein, a curva que ela faz lá na frente ó eu vou estar alternando galera, câmera interna e externa para vocês estarem conferindo a região será que é um parque aqui da região essa reserva em volta será que existe essa reserva aqui essa mata em volta aqui a gente vai mais para frente agora os locais aqui ó então galera, estamos sobrevoando aqui Nova Fátima no estado do Paraná hein município aí próximo de Londrina no estado do Paraná ó tá bem legal o cenário aqui mesmo hein só não sei dizer para vocês galera, se está idêntico hein só quem tiver da região assistindo aí vai saber só quem tiver da região assistindo aí vai saber tem as avenidas lá embaixo ó ou melhor as ruas né a avenida tá mais no meio aqui ó a avenida tá mais no meio aqui ó a avenida tá mais no meio aqui ó vou fazer agora aqui galera vou fazer agora aqui galera eu vou com a câmera interna pra vocês estarem conferindo melhor também daqui de dentro como é que é ver a região tá vamos pegar para a direita ou esquerda aqui vamos pegar para a direita e na janelinha aqui se vocês conseguem conferir lá embaixo ó quem for da região de Nova Fátima no estado do Paraná estiver assistindo aí deixa o seu curtir aí o seu joinha se voou aqui a dica do nosso inscrito João Lucas galera tá muito bonito cenário aqui hein achei legal foi essa reserva aqui em volta ó deve ser algum parque da região hein temos uma piscina aqui ó aparece ó em azul ali se alguém conseguiu ver sua casa no voo aí deixa nos comentários na vista aérea aí ó nova Fátima no estado do Paraná aqui é outra entrada galera vocês vão ver a rodovia lá embaixo ó fazendo a volta aqui ó agora aqui vocês vão ver de outro ângulo a região de Nova Fátima no estado do Paraná galera vocês vão ver a rodovia lá embaixo ó onde a rodovia passa aqui ó onde a rodovia passa aqui ó tem alguns barracões aqui o que será que é isso daqui galera essa aqui é alguma granja aí da região é bem aqui embaixo galera tem entrada ó o município tem algumas construções aqui ó o que será que é aqui hein tem algum posto de gasolina aqui ó tem algumas carretas aqui ó as imagens ali ó fazendo a volta aqui ó fazendo a volta aqui ó tem algumas lagoas aqui ó tem algumas lagoas aqui embaixo hein tem algum pesqueiro aí ó vamos mudar a câmera aqui um pouco vamos mudar a câmera aqui um pouco aí galera os barracões aí a rodovia aqui ó mais uma vez município de Nova Fátima no estado do Paraná ó só tem um local aqui que nós não passamos aqui na frente ó vamos passar um pouquinho lá na frente para conferir também mas tá bem legal hein galera o horizonte aqui ó os desníveis de terreno aqui ó tá bem legal hein a região do estado do Paraná ó e aí aqui na frente galera tem algumas construções eu não sei se são loteamentos são algumas chakras aí ó tá bem legal hein então galera sobrevamos um pouco aqui a região de Nova Fátima no estado do Paraná dica do nosso inscrito João Lucas vamos aproveitar agora aqui galera vamos pousar hein pista está do lado ali vou passar mais uma vez sobre a região a região antes de nós pousar aí umas casinhas aqui embaixo aqui é um bairro vamos lá então galera feito isso vamos pousar agora hein voltando aqui para a pista de onde nós decolamos ali voltando aqui para a pista de onde nós decolamos ali para quem curte um avião silencioso aí galera ó esse daqui é tranquilo hein o som do motor dele não é irritante aí tem alguns aviões aí que o motorzinho dele é barulhento hein esse daqui é bem tranquilo algumas lagoas aqui ó a pista galera tá bem na nossa frente ó vou fazer a volta aqui vou fazer a volta aqui ele tá pousando hein ele tá pousando hein logo a frente ali a cabeceira tá bem aqui ó vou pegar a referência da rodovia a gente tá podendo fazer a volta da rodovia aqui embaixo ó onde vai essa rodovia se alguém souber deixa nos comentários para que cidade chegue então galera desse ponto aqui ó nós já conseguimos fazer a volta para o aeroporto aí um pouquinho aqui do motor já puxei um flaps aqui a galera pista tá bem à frente ó é bem tranquilo para pousar também você só táormuş aí assim Tô comendo pista aqui hein, pegamos fora ainda, mas entrou muito em cima aqui hein, galera que doideira hein, vim entrando muito em cima, mas não tem problema não, conseguimos pousar aí. Pista do lado pousamos no terreno aí hein. Eu cheguei meio de lado galera, porque eu tentei tirar daquelas árvores lá na frente ó, só que eu me lasquei hein. Tão vendo que tem uma formação de árvores aqui ó, só eu joguei para o lado, eu joguei desse lado aqui ó, é onde saiu fora, fui tentar corrigir e caiu fora da pista. A ideia era ter vindo direto aqui ó, se não tivesse essas árvores na frente hein. Vou estacionar aqui mesmo hein, vou bater a mão na chave aqui ó. Vou estacionar aqui mesmo hein, vou bater a mão na chave aqui ó. Desligamos, então galera isso daqui foi mais um voo dica do inscrito, hoje que foi o dica do João Lucas, sobre Nova Fátima no estado do Paraná aí. No voo aí vocês conseguiram acompanhar a decolagem de um Césninha. Tava decolando bem na hora que nós tava subindo ali também, ele já entrou na pista. Nós conseguimos acompanhar ele um pouquinho, aí ele desapareceu na frente. Aí demos continuidade ao voo, passando sobre Nova Fátima no estado do Paraná. Tá bem legal o cenário ali da região. E na hora do pouso aí galera, essa árvore na frente aqui atrapalhou hein. Se ela não tivesse aqui eu teria vindo direto, caia certo e ir na pista. Fui querer tirar bem em cima aqui ó, pro lado de cá ó, pra minha esquerda. Eu não consegui jogar ele dentro da pista aqui ó, vocês viram que eu fui levando até lá na frente. Mesmo assim eu não consegui jogar ele dentro da pista, já tava muito baixo, pegamos pousando por fora ali. Por causa dessa árvore ali ó. Nós conseguimos pousar aí. Se vocês conseguiram assistir até aqui deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Nos vemos até o próximo vídeo e valeu! Tchau!